Eu tô quase milionário Eles já são retagatários Seu chego fica congelado Ela sabe quem é mais caro Eu já tô quase milionário Uou! 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 Cê tentou cortar meu pipa, só deu um estirante O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! Porque eles é fraco, nem precisa de cortante Já vou na emboloteira e vou puxar tudo na mão Por que vocês não puxam? Cês vão dar estirante Só que sou um sac e vou tomar relo na mão Só que minha rima, mano, é de alto calibre Sua rima até foi boa, só faltou um chá de gengibre Uou! Uou! Porque sua voz é muito fina Cê tá ligado, né, meu mano? Que a mão desafina Falta o chá de gengibre aqui, sem ironia Não faltou chá nenhum, já que eu gosto, eu tomo todo dia Uou! 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 É que cê toma chá, mas cê não vai com a fé Pode pra que agora eu vou gastar aqui esse zé Sabe por que sua voz é fina, ela mesmo me irrita Cê não tem corda vocal, você tem linha de pipa Uou! 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 Dessa daí cê vai ser cortado Anda com a sua moto na frente da minha voz Vai ver que eu corto sua garganta bem ao góis Então assuma Ele não tem linha de pipa Ele tem linha de costura Aí eu vou cagar de costura Cê sabe que eu tô tocando, alfinetando com cultura Aê, olha a nossa como é essa batida O Matheus e o Urli quentam ensinar como se pinam pipa A mão da sua mão da minha tron É que as gargantas por trás dele Corta sua boca pitucerol Vai cortar Aê Cê vai cortar pescoço de motoboy Que ideia é essa, moscão Tá vendo que agora eu conto essa mesma situação Sabe por que nessa fita cê se comove? É porque eu entrego o iFood Nessas fita cê se fode Aê, família, por olho de rima, certo? Quem gostou das rimas da Ravena e do Mineiro Faz muito barulho Quem gostou das rimas do KG e do PH Faz muito barulho Aê, pra confirmar, certo? Ravena e Mineiro Uhul BH e KG Uhul N Mineiro 1x0, certo família Terminou começa Chama Tá suave, vem geral, mano Puxa o grito, pode pular Cê quer que eu puxe ou você me puxa Puxa, puxa, puxa Dois vai sair intacto e dois vai sair sangrando Com quatro MCs pra chegar improvisando Dois vai sair intacto e dois vai sair sangrando Falar de Mateus e olho em rap a mil Cê sabe né mano que agora o rapper curtiu Sabe por que eu chego, cê é ouro, aqui nós garimpa Rap não fez perfil, aqui é Mateus Coringa É Mateus Coringa, eu chego nesse clima Não tem qualificação pra puxar grito, quem dirá tá rima Cala só pra você bagaja, cê é fraco E mano agora eu te bato porque cê é opaco Olha a fita Mateus e a fita da menininha Só que você rimando assim, você que é a Zé Droguinha Ae, então cê pode passar e fode É porque cê é ruim pro freestyle, então vai fazer uns vlogs Só que assim, nós é Zé Droguinha mesmo Cê tem alguma coisa pra poder questionar? Eu vou tomar todos os seus kits que cê usa da Supremo Cê volta pra casa chorando e depois vai reclamar Demorou, aqui é sem treta Esse daqui vai ganhar o status do ano meu mano Aqui é até estatueta, sabe por que vai ganhar até estatueta? Pagou de malandro, mas só que não chegou e não fez nada mano, só rumou treta Eu sou Zé Droguinha por acendão baseado na rua Esse que você diz que é o motivo É que se eu fosse o Zé Droguinha que tivesse no avião Com certeza passaria abatido Você falou de Mateu Lula e aqui você tá moscando É porque cê rima assim, aqui você que tá morgando Sabe por que meu parça? Então cê pode passar e finge O cara rima pizza com pinde Não, você que não rimou bem Eu tô rimando bem pra poder te matar Afinal só você que tá falando dele tanto Ela só falou uma vez e você conseguiu se incomodar? Aê família, por ordem de rima Aê, quem gostou das rimas do PH e do KG faz muito barulho Quem gostou das rimas do Mineiro e da Ravena faz barulho Carulho 2x0 o Mineiro